O Sírio inicia todos os anos dia 29 de julho e segue até dia 26 de agosto. Portel é o primeiro município a realizar a festa religiosa no ano. E pela terceira vez, a imagem peregrina chega em Portel. Vamos então, amados irmãos, com muita alegria, receber neste momento a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Viva a rainha da Amazônia! No estádio da cidade, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é recebida por centenas de fiéis, juntamente com autoridades religiosas, como o paroco Frei Manuel Fernandes e o prefeito da cidade, Manuel Maranhense. Esse é um momento ímpar na história do povo portelense. O povo católico está de parabéns neste momento, recebendo aqui a imagem peregrina. pela terceira vez, só três prefeitos tiveram essa oportunidade de estar recebendo a imagem peregrina aqui de Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Portel. Então a gente fica muito feliz, eu quero aqui agradecer a oportunidade que Deus nos deu para estar aqui hoje, como já estou, recebendo essa imagem, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira do povo paraense. E é um momento diferenciado, a gente fica nervoso, porque durante os 30 dias há todo um preparativo, já aquela expectativa no dia a dia, e foi chegando o início do mês e foi se aproximando. E a gente fica muito feliz por estar aqui, junto com esse povo, povo católico. E eu quero agradecer toda a comunidade portelense que estão presentes, marcando presença aqui no município de Portel, e os nossos visitantes, nossos vizinhos aqui, comparecendo em massa, e dizer para o povo portelense, o povo católico, continue orando, rezando por nós, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, pelo nosso povo, pelo povo do Marajó, e pelo povo da Amazônia. Proclama Nossa Senhora de Nazaré, patrona do Estado do Pará e da outras providências. Alguns vereadores também estiveram presentes no momento, representando o poder legislativo. O povo de Portel é um povo muito católico, muito religioso, e nós, como parlamentar, o governo, a liderança do governo, todos os vereadores, nós nos sentimos honrados. Todas as vezes que a imagem chega, nós estamos presentes. Por quê? Porque é uma forma de nos socializarmos, é uma forma que o povo tem de agradecer, é uma forma que nós temos também de agradecer por tudo, pela sabedoria nos dada, pelas bênçãos alcançadas, por estar sempre presente no município de Portel. A Nossa Senhora de Nazaré, no momento de hoje, em que acabou de chegar e já acabou de ser homenageada pelo padre, nós temos a obrigação de, junto com a comunidade, pedir o melhoramento da nossa comunidade com relação à saúde, com relação à violência, pedir que melhore essa situação aí, e também aproveitando não só o município de Portel, mas sim o nosso país. Nós precisamos de um melhoramento para que o nosso povo comece a ter também nossa comunidade com relação à saúde, com relação à violência, pedir que melhore essa situação aí, e também aproveitando não só o município de Portel, mas sim o nosso país. Nós precisamos de um melhoramento para que o nosso povo comece. O grupo de vizinhas todo ano faz questão de participar desse momento. Elas falam na fé que sentem por Maria e que a devoção já foi motivo de muitos milagres. Faz uns anos que eu acompanho o Ciro. Para mim já é uma tradição, já. Acompanho com muita alegria, fé, naquela hora a gente está com aquela fé, e é importante o Ciro que é importante. É uma emoção muito grande, que a gente é católica, e eu estou acompanhando o Ciro de 2001. Que a gente acompanha o Ciro. E então, para mim, é uma emoção muito grande, e eu estou muito satisfeita, porque eu sou católica, né? Graças a Deus. Você recebeu algumas bênçãos, né? Recebi, graças a Deus. E hoje está aqui para? E hoje está aqui para receber a nossa mãezinha. Muita alegria, né? Que eu acompanho o Ciro desde 2002. Eu sou do apostolado de oração, e sou ministra da Eucaristia, e me sinto muito feliz. E a gente fica aqui esperando a Nossa Senhora, que vem trazendo muitas bênçãos para a gente, muita saúde, e ela derrame muita paz, muita saúde na nossa cidade, nosso município. Que ela interceda por toda a família portelense. É isso que nós esperamos, que nós estamos aqui, nessa grande alegria, nessa festa, né? Que é a maior festa do município, né? Que chama muita gente de muitas cidades que vem participar desse grande Ciro. O senhor Alexandre Gama da Silva tem 80 anos. Mesmo com sua idade avançada e limitações físicas, não deixa de participar do Ciro. O Ciro de Portel é realizado pela paróquia Nossa Senhora da Luz, com o apoio dos servos e da Prefeitura Municipal. O povo mariano, colocado até os pés, pede a Tua bênção, a Tua graça, para poder caminhar pelo caminho de Jesus. O Teu manto agasalhar, só se um anjo me deixasse, o Teu manto agasalhar. A processão tem um percurso de 6 quilômetros e, na noite anterior, a comunidade acompanha a trasladação no sábado, que inicia na Igreja Matriz e segue até a outra margem da cidade, onde fica localizada a Capela do Divino Espírito Santo, monumento histórico com mais de 200 anos. Uma riqueza cultural muito intensa. E você estava falando ainda há pouco que, realmente, praticamente todas as cidades, principalmente aqui do Marajó, pelo fato também da colonização, o cartão de visita é a igreja na frente dos municípios. E Portel não tem. Por quê? Porque as pessoas costumam dizer que Portel é terra dos contrários, porque há muita contrariedade. E uma das contrariedades é que a frente da cidade é para trás. Porque, realmente, devido ao porto ali, à praia, a cidade começou ali. Ali a igreja é na frente. Você chega e você vê logo a igreja. Mas, por conta do desenvolvimento, da necessidade de porto, criou-se essa parte daqui. Então, você pode ver onde começou o Portel lá. E a igreja é na beira do rio. Não sei o que havia com os jesuítas, que todas as cidades jesuítas, o acesso barítimo era meio complicado. Não sei se eles procuravam essas regiões. Eu acho que, naquela época, tinham medo de pirata, aquela situação. Então, ali foi o caso de Portel. O desenvolvimento da cidade, a necessidade de porto, anos e anos depois, vieram cargueiros para cá. Então, mudou-se para cá. Com essa urbanização, houve, então, essa mudança. Essa inversão. Então, as pessoas costumam dizer que, dentre tantas coisas contrárias, uma é que a cidade, a frente da cidade é para trás. A cidade brilha os louvores e peregrinação. No início da festa cristã, há muitos anos, esse era o mesmo caminho que os devotos percorriam. Mas as dificuldades geográficas eram bem maiores. Durante a noite, com poucas velas, imagine cento e poucos anos atrás. Houve acidente com cobras, picadas de cobras. Então, eles tiraram a procissão da noite, passaram para a tarde, no finalzinho da tarde, por conta dessa situação. Até quando um governador do estado, salvo engano, Lemos, mandou para algumas cidades de iluminação, através de lampiões, a querosene. Que um dos, das pessoas que também eram envolvidos no sírio, era quem fazia o abastecimento. Então, voltou isso para noite. Então, desde esses incidentes, quando voltou até hoje, temos o sábado, que não é uma caminhada e também um público não muito menor. E o sírio, claro que não dá para dizer, não. Então, sábado à noite e no domingo, no sírio. E primeiro era o sentido contrário, ali do porto. E assim, agora não. Agora ela faz um... Ela percorre praticamente toda a cidade. Dia da Luz e Família. Viva Nossa Senhora de Nazaré. Viva! É uma oportunidade de reverenciar e agradecer a Nossa Senhora de Nazaré. O Parco de Portel destaca a bênção que o sírio representa, para a cidade e para a região do Marajó. Estamos muito felizes de honrar a Maria Nossa Mãe. Não de adorar. Só a Deus adoramos. Mas sim, muito orgulhoso de ter uma mãe no céu. Uma mãe que intercede, que cuida e ama a todos nós. Mãe de Deus. 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 Eu me consagro a Ti. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe de Deus. A CIDADE NO BRASIL